O encontro de motociclistas de Itaúna Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Uba, eu sou de Varginha, aqui de Minas Gerais Já apresentei muito evento de motociclista Porém, essa é a banda mais pesada que eu já vi tocar no encontro de motociclista Sinceramente, será que vocês gostam de som pesado? Então, se vocês gostam de som pesado Talvez vocês gostem de death metal É isso aí galera, essa banda se chama Cracket School Ela é aqui de Itaúna, a banda tem dois anos Eles estão terminando de gravar e preparar para ser lançado o seu material, o seu disco Porém, é uma banda de toca pesado, uma banda de death metal Que tem influência de outros estilos E os condensa com passagem mais reggae, passagem mais crash metal Mas no geral, é um peso desgraçado E eu acho que vocês vão curtir Itaúna Então, apresentando a banda Aqui atrás de mim, ele que foi do Calvário Def Uma salva de palmas para o primeiro e único É isso aí galera, aqui do meu lado esquerdo Lembrando que você está vendo que a banda tem uma bandeira vermelha e preta Isso tem uma conotação política que tem a ver com as letras da banda Que são letras de crítica social Letras contra a desigualdade, contra a opressão E aqui então, do meu lado esquerdo Uma salva de palmas para o guitarrista Tarcísio É isso aí galera, obrigado E aqui, do meu lado direito Porém, ele não é de direita Ele com seu lenço vermelho E também tem uma conotação política Que eu acho que vocês sabem muito bem Uma salva de palmas para o paixista Para o vocalista, para o senhor Pleno E é isso aí galera Agora é o último som É o último som, é um som pesado Quem quer abrir roda Quem quer bater cabeça É agora, é a hora Vamos todos curtir agora A destruição sonora do Cricket School O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí?